Boa noite, tio Chico. Quer dizer, bom dia, tio Chico. Bom dia! Duas da manhã. Carlos Henrique, direto de Recife. Duas e quinze da manhã. Mais uma presença na pior live do pior canal do YouTube. Um beijo, lindão. Pra falar a verdade, é o melhor, tá? Um beijo. Chico, hoje vai ser um relato de um motor de plástico. Bora, eita, zoa. Como eu tinha relatado pro senhor, que a titã que eu tinha alugado com um colega meu tava dando uns problemas na hora de passar a marcha. Foi pra Honda. A Honda alegou mau uso. Tô aqui já? Tá. Alegou mau uso. E o dono, né, o meu colega, arcou com quinhentos reais da troca de embreagem. Tranquilo, peguei a moto na semana passada. Na quinta, foi sexta-feira da semana passada. Azul. Não, mas foi quarta-feira. Rodei quase mil quilômetros com a moto. E a moto continuou apresentando o mesmo defeito. De falso neutro entre as marchas, de segunda em diante. E também como se estivesse passando a embreagem, né? Como se a embreagem estivesse realmente passando. A moto entrou novamente nessa quarta-feira pra diagnóstico. E o mecânico disse que a moto tava normal, que não tinha nenhum problema. É, tudo certo. Só que, tio Chico, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho realmente carregando passageiros. Então é uma situação complicada, é uma situação de segurança. Eu entrei em contato com um rapaz responsável hoje pra saber se a moto tava pronta. E ele me falou que a moto não tinha nenhum problema. Que o problema da moto, por que que pareça, era porque a corrente tá afogada e mal lubrificada. Só que eu lubrifico a corrente a cada, duas vezes na semana. Certo? Na segunda e na sexta-feira. Tem que lubrificar mais, né? Mas se chover, eu lubrifico ela no meio de um dia, né? Lubrifica mais. Porque a chuva ocorrói. Então a moto tava com a corrente lubrificada e a corrente apertada. Porque eu mesmo faço isso. Quando eu não consigo fazer, eu peço pra o meu mecânico de confiança apertar a corrente. Então, infelizmente, a moto tá com problema. Meu colega vai repassar a moto. Ele disse que não quer dor de cabeça, não quer dar justiça em nada. O motor de plástico é assim. E vai repassar a moto. E ele disse que ia pegar o Garfão 160, o outro motor de plástico. Ele é doido. Eu falei pra ele que esse motor não presta, mas aí não adianta. Enfim, esse é o meu relato. De quem já sabia que o motor era de plástico. Aluguei o motor de plástico. E deu errado. Deu muito errado. Tá aí um problema que a Honda não quer resolver. Certo? E é isso. A Honda negou a garantia. A moto tá com problema ainda. Ainda o meu colega paga 500 reais de breagem. E ficou por isso mesmo. É complicado, teu Chico. Um beijo, seu lindo. Beijo, lindão. Um beijo no chat. Que Deus abençoe você e sua família, teu Chico. Amém. Muito obrigado. Ó, não pega mais essa bosta. É o seguinte, ó, Carlos. Lubrifica mais essa corrente, viu, fi? A corrente tem que ser lubrificada. Cada 200, 300 km. Dependendo do tipo de lubrificante. Se você botar aqueles porradão da Motul mesmo aí, 300 km. Mas esses lubrificantes mais simples é a cada 200 km, fi. Então, é... Dependendo de quanto você roda, é todo dia. Se você roda todo dia 200 km, todo dia lubrificar corrente. Não tem essa de... Do início da semana e do final não. Depende da quilometragem, viu? E, ó, valeu aí pelo relato. É normal, a gente sabe que motor de plástico é assim mesmo. É normal, a gente sabe que motor de plástico é assim mesmo.